E aí, e aí, e aí, e aí Amém E mudar de longe Que tu é ciente do meu coração Do amor que faz mudar o mundo Meu amor Olha como a sua mãe se tira e mandou É isso que diz que está no pé sem perdão É o meu coração E se tira e mandou a cáter Se tira e mandou a fé E não 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 se tira e mandou a fé A CIDADE NO BRASIL Eu bicoima de onde faz o nome Argumentou na dismissed Quem moluded temjectão Eu vou não bater, o queве quem fez Que eu adorce Eu vou não ser por lá Eu vou nós quandoinstего na vitória Eu não tomarei o meu ovo E você vai rolar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.